Sabe, pessoal, tem hora que eu tenho a impressão que alguém chegou para o Lula e falou assim Lula, você pode falar o que você quiser, seja o mais sincero possível É porque a gente sabe que quanto mais ele fala, mais campanha ele faz para o Bolsonaro, que é o adversário dele Dá a impressão que alguém falou assim, faz o que você quiser que você será o próximo presidente Independente se você vai ganhar as eleições ou não Ele agora admite, num país que é extremamente patriota, a grande maioria das pessoas são patriotas Vão às ruas, a gente vê, esse ano aqui mesmo tem ano de Copa do Mundo, o pessoal gosta de se vestir de verde e amarelo Cantar o hino nacional quando a seleção brasileira vai jogar Gosta de cantar quando é 7 de setembro, o pessoal vai às ruas, se manifesta E aí ele num vídeo, ele vai lá e assume com a própria boca dele Dizendo que vai o hino nacional até hoje, que o PT vai o hino nacional até hoje Cara, não sei, tantas coisas que ele tem falado que dá a impressão que assim Ou ele sabe de alguma forma que já vai ganhar, vai ser o próximo presidente de qualquer forma Ou então ele entrou aí só para tumultuar mesmo e ele não quer ser presidente da república Porque ele faz campanha contra ele, né? Assiste o vídeo aqui até o final e você vai ver Você vai ver ele elogiando o Fernando Henrique, elogiando o Serra, elogiando o Alckmin Que era o que eles chamavam antigamente de fascista, né? Quando eles perdiam as eleições para essas pessoas Dá uma olhada aí A gente saía da disputa, a gente continuava como brasileiros Tentando construir o melhor para esse país E depois do Bolsonaro Que saudade do debate com o Alckmin Que saudade do debate com o Serra Que saudade do debate com o Fernando Henrique É, hoje em dia a gente sabe que era tudo um teatrinho, né? Ele mesmo está confessando aqui, né? Que saudade daquele tempo Não de ninguém falava as verdades É daquele tempo que não tinha internet também, né? Para mostrar as verdades Mas assiste aqui no finalzinho Você vai ver que ele fala que vaiava E vai até hoje o União Nacional, galera Porque a democracia prevalecia naquele momento Então quando eu fui convidar o Alckmin Achando que ele não ia topar Olha o teatro E quando ele topou Eu falei Deus está conosco Porque era preciso muita Mas muita disposição para aceitar Porque muitas vezes joga a imagem De que o PT não gosta de ninguém Eu lembro que quando o PT nasceu O Fernando Henrique Cardoso dizia Esse PT vai até bandeira brasileira Vai até o Hino Nacional E nós, de vez de quando ainda vaiamos Mas nós aprendemos muito O Hino Nacional Esse PT vai até bandeira brasileira Vai até o Hino Nacional E nós, de vez de quando ainda vaiamos Mas nós aprendemos muito Porque nós já conseguimos Bom, deixa aqui abaixo O que você acha que está acontecendo Porque toda hora ele fala alguma coisa Que desfavorece a ele mesmo Um povo que é extremamente patriota E ele falando que vai a bandeira Vai ao Hino Nacional Bom, deixa o seu comentário aqui Que eu estou até meio perdido Para falar a verdade Um abraço e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau